E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom galera, mais um vídeo se iniciando aqui no canal E no vídeo de hoje galera, eu vou falar sobre o novo vazamento do CSGO Bom galera, basicamente o que que acontece? Pra quem não tá por dentro, pra quem não tá ciente Basicamente galera, saiu o código fonte do CSGO pra todo mundo galera O que que é o código fonte? Bom galera, o código fonte basicamente dando uma suposição No português fácil pra galera O que que acontece? Mano, o código fonte é meio que utilizado Pra meio que ter acesso às coisas do jogo, beleza galera? Os arquivos do jogo E o que que acontece? Mano, vamos dar mais um exemplo mais simples ainda Mais simples pra entender Bom galera, se você por exemplo, hoje Hoje, hoje, você tem um Wi-Fi E esse Wi-Fi meio que libera a senha pra todo mundo Eles meio que podem entrar no seu Wi-Fi E meio que passar É arquivos, hackear, pegar informações Sua mesmo, beleza galera? Então, é por isso que eu vou pedir pra vocês Fazerem todos os passos que eu vou ensinar no vídeo Pra vocês se manterem seguros, beleza galera? Bom mano, em questão de jogar o CSGO Eu posso jogar o CSGO? Mano, então Saíram muitas informações Desde o drop desse código fonte E mano, assim Eles falaram que você pode jogar o CSGO Só se for no oficial Steam Servidores oficiais da Steam Tá mano? Porque o que que acontece? Aí não vai ter muito problema O que que acontece? Mano, o que deu mais B.O. Foi o código de fonte do Team Fortens 2 Porque pra quem não sabe Vazou dois códigos Mano, um do CSGO E outro do Team Fortens Mas o mais foda O mais complicado que tem Foi o do Team Fortens Porque basicamente O do Team Fortens É mais atual E muitos jogadores já estão sofrendo Com as coisas Os hackers estão entrando Estão invadindo O cara que tem um pouco de Sabe um pouco de programação Ele consegue estar invadindo O PC da galera Porque tem um código É a mesma coisa Abre a porta e pronto Abre a porta e pronto E eles conseguem entrar E fazer a baderna Bom galera Agora estou aqui Na minha área de trabalho E é o seguinte galera Eu peguei como base aqui O Jason Que ele conseguiu fazer Uma explicação bem interessante Basicamente galera Ele é um criador de jogos Para Valve E ele teve Acesso a algumas coisas Que poucos tiveram E ele conseguiu fazer Uma explicação bem legal Bom galera Como eu falei para vocês O Twitter do Jice Vai estar aí na descrição Para vocês Onde tudo que eu soube Sobre o código fonte Que foi vazado Ele deu uma explicação Muito grande Uma explicação muito boa E basicamente Começa assim galera A razão pela qual Esse vazamento ocorreu É porque um dos funcionários De longa data De Tyler Foi removido recentemente Da Neversoftworks Devido a um comportamento Problemático Incluindo racismo Homofobia E transfobia Para quem está perguntando Quais são esses códigos fonte O código fonte Presente no vazamento Foi dado A muitas pessoas Em maio de 2018 Por uma fonte Mentalmente Instável Que queira causar danos A Valve O código CSGO É de maio de 2017 Enquanto o código De Team Fortress 2 É de novembro de 2017 Enquanto Tyler nunca teve Bom galera Basicamente então O Team Fortress Acho que é o mais perigoso Né galera Já teve algumas prints De algumas pessoas Que foram invadidas Falando que seu PC Foi invadido Bom galera Agora são Quase 3 horas da manhã Que eu estou gravando Esse vídeo Né mano Esperei bastante coisa Bastante informações Chegarem E bom galera Até o momento Acho que é seguro Jogar um CSGO No oficial Nos servidores oficiais Agora no normal Tipo assim Servidor GC Faceit Não compensa jogar Galera Porque a Valve Não está se responsabilizando Por nada Beleza galera Agora já no oficial Não No oficial Eles tem uma segurança a mais E eu acredito Que não vai dar Nenhum problema Para você estar jogando Beleza galera Então esse foi mais um vídeo meu Espero que vocês tenham gostado Se você assistiu aqui galera Muito obrigado Não se esqueça de se inscrever no canal Para não perder Os próximos novidades Vou estar trazendo aqui Para vocês Todo tipo de novidade Que sair Sobre o CSGO Beleza galera Então é isso aí Muito obrigado Valeu Falou